Responda rápido! O que que você prefere ser? Rico e saudável ou pobre e doente? Não, desculpe, não era essa a pergunta. O que que tu prefere ser náufrago, um traficante ou um degredado? Terra à vista! Terra à vista! É o paraíso! Primeiro geral! Ah, os primórdios do Brasil! Que período romântico, aventuresco! Eu adoro, adoro! Esse período que vai de mil quinhentos, mil quinhentos de um a mil quinhentos e quarenta, mais ou menos, assim. Que época fervilhante! A época dos náufragos, traficantes e degredados. Tô falando isso porque eu não ganho chongas com esses vídeos, com essas pessoas Ah, como é bom, não vai cair no Enem. Cara, seguinte, não vai cair no Enem e não tá me dando nada de dinheiro até agora. Então pelo menos vê se tu compra o livro Náufragos, Traficantes e Degredados, que eu escrevi e vou vender pra ti agora. Quem foi o primeiro homem branco que viveu no Brasil? Pô, na tua ignorância tu não sabe, né? Foi o Afonso Ribeiro, cara! Quem era o Afonso Ribeiro? O Afonso Ribeiro é o primeiro degredado que o Cabral deixou no Brasil. Na verdade ele deixou três degredados, não se sabe o nome dos outros dois. Eles foram deixados tão logo, no dia 2 de maio de 1500, a frota do Cabral partiu. Depois de dez dias nas paradisíacas praias da Bahia, partiram para a Índia, que era a sua missão, deixando esses degredados aqui. Era uma prática habitual. Desde que os portugueses começaram a exploração da costa africana, que se iniciou por volta de 1420, eles largavam pessoas na costa africana, os chamados lançados, portanto eles lançavam os caras lá, os turjimões. Que belo nome, né? Turjimão. Era o nome que eles davam pra essas pessoas que eram condenados, muitos deles condenados à morte. Em Portugal eram tirados das prisões e levados nos navios e deixados nessas praias remotas, no caso africanas, pra que aprendessem a língua dos nativos e estudassem seus costumes, e quando a próxima expedição chegasse, eles pudessem servir de intérprete, e dissessem, ó, tem ouro, não tem ouro, dá pra matar esses caras, não dá pra matar esses caras, esses caras são gremistas, legal, ou são colorados, aí se terminava logo e tal. Esse tipo de coisa que os lançados faziam. Quando eles continuam essa expedição e esse ciclo exploratório e acabam chegando ao Brasil, eles deixam, muito naturalmente, terês degradados aqui. Só que é o seguinte, tem um lado legal, porque além deles terem deixado três degradados, que ficaram chorando, berrando, eu quero ir, não me deixa aqui, não me deixa nesse lugar horrível, cheio de mulher pelada, cheio de frutas ótimas, cheio de sol, cheio de praia, não, não, me leva de volta pra Portugal, cheio de peste, pô, deixa o vento, né, os caras não queriam ficar. Mas cinco grumetes, cinco grumetes, escaparam de noite das naus e caravelas, nadando, e se deixaram ficar na Bahia. E disseram, me deixa ficar nesse lugar cheio de índia pelada, cheio de frutas maravilhosas e areias faiscantes e águas translúcidas. E ficaram ali. Não se sabe o que aconteceu com esses grumetes, não se sabe o que aconteceu, inclusive, com os outros dois degradados, mas se sabe que o Afonso Ribeiro foi recolhido pela expedição seguinte, em 1501, voltando pra Portugal em 1502, e prestando um documento juramentado pro tabelião Valentim Fernandes. É, vai lá no tabelionato do Valentim Fernandes, pesquisa lá, pra tu ver, tem que entrar na fila, né, porque cartório, né, tabelião, né, aliás, esse tipo de gente tinha, bom, depois a gente decide o que a gente faz com esse tipo de gente. Mas entra lá no tabelião, lá que tu vai ver, tem o depoimento juramentado do Afonso Ribeiro. E quando esses caras voltavam, eles eram liberados de suas penas, ou seja, legal. Mas a questão é que não era só degredados ou lançados que ocuparam o Brasil originalmente. Também náufragos. E dois náufragos, muito possivelmente náufragos, na verdade não se sabe exatamente a origem deles, são os pais primordiais do Brasil. Cê sabe de quem eu tô falando. Eu tô falando do Caramuru. Caramuru, Caramuru. Esse não dá shabu. O Diogo Álvares, que chegou na Bahia, no Recôncavo Baiano, provavelmente em Arembépe, dando origem à praia hippie de Arembépe, né, os hippie tudo morava em Arembépe e tal. Primeiro arembempiano, né, não se sabe exatamente onde chegou. Tem outros que dizem que ele chegou no Rio Vermelho, ali onde mora o Caetano Veloso, etc e tal. O certo é que ele náufragou ali e muito possivelmente teria náufragado a bordo de uma nau francesa, porque os franceses vinham muito ao Brasil, já tinham vindo desde 1504, em 1508, 1510, eles já estavam chegando na Bahia porque ninguém sabe bem a origem do Caramuru. Ele apareceu ali, ele foi encontrado entre as pedras, né, e aí os índios chamaram ele de Mocréia, é uma Mocréia, que é... Moreia, não é Mocréia, cara, Moreia, Mocréia, tu sabe quem é Mocréia. Mocréia ficou ótimo, né, mas é Moreia. Que é aquele peixe elétrico, babababachó. O fato é que o Caramuru chegou ali e foi bem recebido pelos índios, pelo chefe indígena Taparica, casou com a Paraguaçu, né. E na verdade, cara, um dia eu vou fazer um episódio sobre o Caramuru e a Paraguaçu, porque é um caso de amor maravilhoso. Eles casaram na França em 1528, eles foram levados para a França pelo Jacques Cartier. Não é o cara que inventou o relógio, é o cara que descobriu o Canadá. E aí voltaram pro Brasil, estão enterrados hoje os dois juntos na Igreja da Ajuda, ele tinha uma sesmaria exatamente ali onde o Geddel Vieira Lima tá querendo construir um prédio que ele não tem direito de construir, ali onde estavam as malas, era uma terra do Caramuru, tô falando sério. Eu vou mostrar aqui pra você, vai aparecer no mapa aqui agora assim ó, onde ficava a sesmaria do Caramuru. Exatamente onde o suíno Geddel tava querendo construir um apartamento ilegal. E quem foi o Caramuru? O Caramuru foi o primeiro baiano, sim, porque ele chegou em 1508, viveu até 1560 e nunca fez nada. Passou 40 anos na rede. Amanda Paraguaçu e as irmãs da Paraguaçu, as filhas da Paraguaçu. Primeiro baiano. Aí em 1509, em São Paulo, na região de Santos e São Vicente, naufraga outro cara. Quem é? O João Ramalho, cara. O pai fundador de São Paulo. O João Ramalho chegou ali e desde o primeiro dia começou a trabalhar. Tu acredita? O primeiro paulista e todo estressado e chegou a caminhar 90 quilômetros por dia. Ele caminhava no mínimo 40 quilômetros por dia. Tem registro. O Tomé de Sousa, governador geral, conheceu ele. O Manoel da Nobre conheceu ele. O padre José de Anchieta conheceu ele. E ele era sempre estressado e sempre com escravos. Ele virou senhor de escravos. Ele comercializava escravo, dando um trabalho horrível comercializar escravo indígena. Ele tinha sempre uma cotação, uma bolsa, o iPhone dele. Sempre com o iPhone. Impressionante. As pessoas nem conseguiam conversar com ele, porque ele tava sempre trocando WhatsApp, Ibovespa e tal. O primeiro paulista. Era um náufrago. O primeiro baiano. Um náufrago. O primeiro habitante branco no Brasil. Um degredado. Tá faltando só os traficantes agora, né? Chegaram os traficantes. Música funk, sobe o funk, entram os traficantes. Por que traficante? Traficante, cara. Traficante. Por quê? Primeiro porque eram franceses que vieram ao Brasil comercializar pau-brasil. Que não podia. Eles não podiam vir ao Brasil. Pela ótica de Portugal, né? Que tinha assinado aquela falcatrua do Tratado de Tordesilhas, que você já ouviu eu dizer aqui, que o Francisco I, rei da França. Não confundir com o Francisco I, que era pai da Leopoldina. Porra, tu tá sempre confundindo os caras. Francisco I, rei da França, que disse aquela frase maravilhosa. Gostaria de vir a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da partilha do mundo. Não respeitava o Tratado de Tordesilhas. Mandava seus súdios, os incentivava que os navegantes de Dieppe, Juan, Saint Malo, lá na Normandia, viessem pro Brasil catar pau-brasil, né? Com quem eles ganhavam muito dinheiro. Portugal não aceitava. Mas a questão é que esses traficantes também eram traficantes portugueses. Porque o pau-brasil era um estanco, era um monopólio real. Só a coroa poderia explorar o pau-brasil. Ou então privatizar, vender os direitos desse trato, como se chamava desse negócio, para particulares. Você já viu aqui no Não Vai Cair no Enem o episódio do pau-brasil. Se não vê, vai lá correndo e vê. Eu sei que você ama pau, eu também adoro pau, pau duríssimo, que é o pau-brasil. O pau-brasil, o pau-brasil, o pau-brasil. Não costumamente sódida, pense em outra coisa diferente do pau-brasil. Então esses caras também eram traficantes de pau-brasil, né? Eles estavam ilegalmente. Então você vê que caldeirão, burbulhante, que país espetacular. Náufragos, né? Esfarrapados, traficantes, degredados. Que título pra um livro, né, cara? Agora, eu só tô contando pinceladas, porque se você quiser saber essa história de verdade, você vai ter que comprar o meu livro. E eu posso te dizer que eu escrevo muito melhor do que eu já falo, embora eu fale muito bem. Inclusive, mano, isso é uma consagração nacional. As pessoas só comentam como é bom, não vai cair no Enem, como é bom, eu também acho que é muito bom cair no Enem. Só que não tá me dando dinheiro. Então compra o meu livro, se é que tu sabe ler. Não é aquele tipo de gente que só fica vendo essas porra na internet. Mas, cara, teve dados incríveis, cara. E teve a história dos caras que naufragaram no sul da ilha de Santa Catarina, em 1516. Ficaram morando lá na praia de naufragados, no sul da ilha, por oito anos, até irem a pé. Dali até o Peru. Dali até o Peru. A pé. Mas essa história eu não vou contar. A não ser que você me pague ou compre o livro. Então tá, né? Eu acho que podemos ficar assim, né? Náufragos, traficantes e degredados, qual que tu prefere ser. Então tá. Falou. Chega, né? O que você acaba de ver está perfeito e irretocável, mas vai ficar melhor ainda quando você ler o livro. Se não quiser ler, basta comprar.